Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui te convidar para a gente fazer uma receita maravilhosa que é um bolo com massa de guaraná e gelatina e eu tenho certeza que você vai gostar e gostando dessa receita, se inscreve no canal, deixa um likezinho bem legal para mim e ativa o sininho para estar recebendo as notificações das minhas receitas, tá bom gente? Então vamos lá para a receita! Hoje a gente vai fazer um bolinho aqui muito rápido e delicioso que é um bolo com uma massa com gelatina e guaraná Nossa, que delícia! Então vamos lá no ingrediente Aqui eu tenho 4 gemas, porque as claras estão em neve 1 copo de 200 ml de açúcar 1 copo de óleo 1 copo de guaraná Esse guaraná aqui está vermelhinho porque eu botei umas gotinhas de corante nele Corante vermelho E 1 sachet de gelatina Agora eu vou bater essa misturinha aqui 2 minutinhos e já volto Aqui está a minha mistura Agora eu coloco aqui aos poucos Eu tenho 2 copos de 200 ml de farinha de trigo e 1 coléia de fermento em pó Vou colocando a mistura aos poucos e mexendo Misturado aqui Eu vou acrescentar as minhas claras em neve Ou você mistura com o fuê ou com o batedor da batedeira Como eu vou fazer Puxando de baixo para cima Olha gente, que massa maravilhosa Parece até um sorvete Que coisa boa Agora eu coloco na minha forma e levo para assar E quando tiver assado Eu mostro para vocês como ficou o nosso bolinho Olha só pessoal Os nossos bolinhos já ficaram prontos Esse aqui eu cortei no meio Recheei com brigadeiro E passei uma ganache de chocolate por cima Tá show de bola Esse aqui Simplesmente Eu só coloquei uma ganache em cima E botei granulado Eu não coloquei recheio nele Porque eu quero mostrar para vocês Como é que ficou o nosso bolinho Vou cortar ele Tá fofinho Vou colocar aqui no pratinho Olha que lindo Olha eu mostrando para vocês Olha fofinho Olha que lindo E que delícia Sabor maravilhoso Então você pode fazer com a gelatina da sua preferência Um sabor que você gostar Que você quiser Tá E eu tenho certeza que todo mundo aí na sua casa vai gostar Muito bom Agora vamos experimentar Beijo grande para todo mundo E obrigado Fiquem todos com Deus Tchau gente Dez Dez